Música Subindo ao ringue agora, como árbitro central, mestre Sandro Luiz, presidente da Liga Brasileira de Muay Thai Tradicional e representante da WMO para o Brasil. Música Chamando ao ringue no corne vermelho, a atleta do Pará, Camila Maciel, do Crudinho, Família Chang. Música E no corne azul, a atleta do Distrito Federal, Joelma Reis, do Cru Rômulo, da Academia Black Hawk. Essa é uma luta de três rounds de dois minutos. Música 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 Início do primeiro round. Música 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 Fim de luta. Parabéns Parabéns às duas atletas. Parabéns às duas atletas. Nós sabemos como é difícil para as mulheres com essa jornada tripla que nós temos, ainda arrumar tempo para treinar e estar presente no evento desse. Parabéns às duas atletas. Música 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 Música